Vem comigo, olha só, onde nós estamos hoje, pensa o tamanho dessa lagoa, já pesquemos aí, deu umas pescaria ótima aqui, só que o tempo lá tá fechadão pra chuva, aqui lá galera, aqui lá já é chuva, tá vendo? Já é chuva, mas vamos ver, a lagoa tá baixa, tem pouca estrutura na lagoa por causa que ela abaixou bastante, tem pouca, vamos ver onde é que o peixe tá comendo e que hora ele tá comendo, e é isso que nós vamos pegar aqui mesmo, vamos pegar a piada aqui, vem comigo, acompanha aí, quem não for inscrito, se inscreva de graça galera, de graça, de graça, a única coisa que é de graça é se inscrever aqui, entendeu? E deixar aquele likezão totalmente de graça e tá ajudando a família a crescer, bora lá, vamos pra pescaria. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí E aí Tirei dessa lagoa E caiu na outra ali. Mas pensa na lefa da traíra. Acabar, né? Bora lá. Bom, pessoal. Mais uma pescaria que chegou no final aí. Vira o traírão voando lá. Vira o traíra. Que eu peguei numa lagoa e caiu pra outra. Mas... Não tinha como puxar. Ela ia escapar. Ela ia escapar do mesmo jeito. Se eu puxasse na beirada, ela ia cair no meu pé. Ia ia escapar. Valeu. Valeu. Valeu, pescaria. Até a próxima aí. Fui.